E aí, galerinha, nação xinguilinguezeira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu quero pedir de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E bora pra mais um review, siga meus bons. Então, galerinha, xinguilinguezeira, o produtinho bem varonil que eu vou apresentar pra vocês hoje é da marca ProStormer. E para quem não conhece a ProStormer, ela é uma concorrente direta da Deco, tanto no AliExpress quanto na China. E digamos que de passagem que as duas marcas são praticamente a mesma. Mas eu dou um pouquinho de preferência pra marca ProStormer, por conta da qualidade e do pós-vendas. Já que na Deco, pós-vendas é praticamente inexistente. Os caras simplesmente sumiram do Brasil. E eu adquiri essa ferramenta há mais ou menos uns dois meses atrás. E ela estava custando 100 dólares. Que, convertendo para a nossa moeda, mais taxas e frete, ficou algo em torno de 600 reais. Ou seja, pra esse tipo de produto, um preço praticamente imbatível. Se alguém tiver interesse em adquirir esse produto, tem link para compra na descrição do vídeo. E segundo a própria ProStormer, se vocês comprarem esse produto até o dia 20 de novembro, vai ter um preço diferenciado. Pois praticamente o mês inteiro de novembro é um festival de vendas na China. Aí o preço tende a melhorar um pouquinho. E eu também informo a vocês que eu vou estar rifando essa ferramenta, do jeitinho que ela está aí. Completinha. Então se alguém quiser participar, os links estão aqui embaixo na descrição. E como o meu foco aqui no canal é ser bem dinâmico, sem enrolar muito, é hora do unboxing! Vamos fazer a abertura do produto, da embalagem. Aquela caixinha de papelão padrão da marca. Geralmente os produtos da ProStormer são bem completos, até mesmo nas suas versões econômicas. Aqui já temos o produto em uma bolsa de nylon para transporte. Possui bolsos aqui na frente. Um fecho bem robusto. Já de cara o seu guia manual. Um carregador estação. É um carregador bivolt automático, carga rápida. O tempo estimado de recarga da bateria, que é 2A, é uma hora. Aqui temos a bateria, é uma bateria só. De 2A, bateria com encaixe tipo slide. Um LED indicador de nível de carga. Aqui um estojinho, deve ter bastante acessórios aqui dentro. E aqui temos a parafusadeira de impacto. Mais nada aqui dentro. A bolsa é toda colchoada por dentro, bem robusta. Possui uma alça de pulso, uma alça de segurança. Mandril sextavado de 1 quarto, de engate rápido. Velocidade variável, reversível com freio instantâneo. Painelzinho de controle aqui no peito do pé da bateria. Luz LED. Possui um motor de última geração, brushless, sem escovas de carvão, ou como a galera chama popularmente, a IBL. Essa parte aqui é construída em liga metálica, para dar a maior proteção às engrenagens e caixa do motor da ferramenta. Aqui temos o modelo dela, MBO1A. O torque máximo é 300 N, ou 2.655 libras. É lógico que ela não tem esse torque todo, né, galerinha? Vamos ser honestos. O torque dela deve rondar aí 150 N. Não espere mais do que isso. A gente sabe que a China gosta de extrapolar um pouquinho na hora de discriminar os produtos. Aqui no seu painel de controle temos LED indicador de nível de carga e duas velocidades. Velocidade máxima. E velocidade mínima. E no caso, essas duas velocidades é no sentido de aperto da ferramenta. E já no sentido horário ou desaperto, a gente possui duas funções, ou duas velocidades. Primeiro é aquela convencional. No caso, essa segunda função aqui serve apenas para a gente afrouxar um parafuso. Ela vai sentir que afrouxou e vai parar. Olha o meu dedo do gatilho. Uma função bem útil para quem trabalha com esse tipo de ferramenta. Outra coisa bem legal que a ProStormer tem é a possibilidade de usarmos bateria com maior amperagem. Aqui eu tenho uma bateria de 4A. Aí a gente consegue dar um upgrade na autonomia dela. Aí fica a critério na hora da compra. A minha veio com 2A. Agora vamos checar o estojinho. Vamos ver o que veio dentro. O estojinho é todo emborrachado. Aqui está ele. Bem completinho. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Temos 3 jogos de bits. Fenda, Philips, Pose Drive, Torx. Brocas para aço rápido com encaixe rápido. 2 canhão. 6mm e 8mm. E um adaptador. Alongador por alongador. Tudo isso por menos de R$600. E galerinha tem um detalhe muito importante que a gente não pode confundir. Até porque tem muita má informação por aí. A gente não pode confundir isso aqui. Parafusadeira de impacto com chave de impacto. Elas são um pouco parecidas, mas não é a mesma coisa. Parecido não é igual. Aqui está o encaixe, a chave de impacto. Geralmente são encaixes quadrados. 3 oitavos, meia ou 20mm. Já a parafusadeira de impacto é sempre engate padrão. Esse engate rápido aqui. Que é aquele engate próprio para bits. Uma quebra o galho no lugar da outra. Até quebra. Mas cada uma no seu real propósito vai ser melhor do que a outra. Vou botar um bitzinho e bora para o campo de batalha. Bora! Parafusamento sem prefuro. Parafuso 100mm por 6mm. Broca com o diâmetro de 1 polegada. Agora vou colocar alguns parafusos autobrocantes. Broca de aço rápido 6mm. Agora vou colocar dois parafusos chumbadores. Lembrando que tem que fazer um pré-furo antes. Vou começar pelo menor, medida de 1 quarto. E depois parto para o maior. 3 oitavos. 3 oitavos. 3 oitavos. O que é isso? Parafuso com 20 centímetros de comprimento. Os parafusos estão bem oxidados. Bem, no fim eu me esqueci de usar a bateria que acompanha o produto que é 2A. Acabei usando em todo o teste a bateria de 4A. Vamos checar o nível de carga. Não sei se vai dar para ver porque está muito escuro. Muito escuro não, muito claro. Não gastou nem um ledzinho. Então é isso aí galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários e também não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. E agora vamos às conclusões. Então agora vocês acabaram de ver do que ela é capaz. Eu tentei exagerar os testes ao máximo que eu pude, então creio eu que devo ter chegado perto da capacidade máxima dela. Achei a ferramenta muito boa, um bom acabamento, boa força. Claro que tudo isso que eu estou falando é dentro de um segmento de entrada, é lógico. E obviamente não é uma ferramenta que vai competir com as gigantes do segmento. E além de tudo que vocês acabaram de ver, o principal atributo dela é o preço. Esse sim é imbatível. É uma ferramenta que pode ser usada tranquilamente como a sua parafusadeira de impacto principal e também podendo quebrar um galho de forma eventual como chave de impacto. E sobre a gente poder usar ela tirando parafusos de roda de carro, como eu acabei de citar, é apenas um quebra galho, pois ela não é algo 100% confiável ou indicado para esse tipo de trabalho. E agora deixando um adendo sobre as baterias da ProStormer, para vocês não se confundirem, pois ela tem duas gamas, 21 volts e essa aqui que eu estou apresentando para vocês, 20 volts, pois elas não têm compatibilidade entre carregador e baterias, então fique esperto nisso. Inclusive essa linha de 21 volts também tem vídeo aqui no canal. Mas por fim era isso, agora vamos nos ver no próximo vídeo. Quero reforçar a mendigagem, pedindo que vocês não se esqueçam do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!